Cerca de 1.500 israelenses, a maioria de origem etíope, se manifestaram quarta-feira em frente ao parlamento de Jerusalém contra o racismo e a discriminação que afeta o grupo Isso nos magoa sim, mas sempre estarei disposto a morrer pelo meu país Este é o meu lar e nunca morarei em outro lugar, apesar de todas as dificuldades e do racismo Os manifestantes, em grande parte jovens, carregavam cartazes pedindo o fim do racismo e encorajando a nova geração a exigir uma mudança Não podemos morar em certos lugares por causa da cor da nossa pele, não quero viver em um país assim Mais de 120 mil judeus de origem etíope vivem em Israel Eles são descendentes de comunidades que permaneceram isoladas de outros judeus durante séculos Obrigado Obrigado